Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazin, pessoal. Tome de volta com Star Wars Jedi Survivor e vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez o troféu é desce daí. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Tchau, tchau. Tô te vendo. Eu vivo pela caçada. Você não devia estar aqui. O que é isso? Te achei, invasor. Você é rápido. Qual é o protocolo, Bahia? O que tá acontecendo? Hora de lutar. Você aí, se aproxima devagar. Insurgente! Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe o like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Me solta, Tessai!